Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francisco Santos e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como pedir o cartão de crédito do Carrefour. Vou te mostrar nesse vídeo passo a passo como solicitar o cartão de crédito do Carrefour direto aqui do celular, direto do aplicativo Carrefour, beleza? Então fica nesse vídeo para você aprender passo a passo a como pedir o cartão de crédito Carrefour, tá bom pessoal? Galera, já quero aproveitar e pedir para você deixar o like nesse vídeo, tá se inscrevendo aqui no canal porque dessa forma você me incentiva a estar trazendo mais conteúdos aqui para vocês, beleza galera? Bom pessoal, o primeiro passo para você pedir o cartão de crédito Carrefour, você vai acessar sua loja de aplicativos e vai procurar por esse aplicativo aqui galera, o cartão de crédito Carrefour. vai fazer o download do app, vai clicar aqui em abrir, vai aparecer essa tela aqui para você e você vai clicar nessa segunda opção aqui, ó, quero conhecer os produtos. Aqui galera, tem vários produtos aqui do cartão Carrefour, mas o intuito desse vídeo aqui galera é pedir o cartão Carrefour, o cartão de crédito, tá? Então você clica nessa primeira opção, ó, peça o seu cartão Carrefour e aqui vai, você vai ser redirecionado para outra tela aqui para fazer o procedimento. Aqui galera, você vai colocar o CPF e colocar o número de telefone aqui e clicar em continuar. Vou fazer o procedimento e já volto com vocês. O próximo passo galera, é colocar um e-mail válido e ler os termos aqui galera e clicar na opção continuar aqui, tá pessoal? Agora vai carregar, você vai aguardar e agora pessoal, vai chegar um código no número que você colocou, você vai colocar o código e clicar em continuar, ok? Então pessoal, depois que vocês terminar de colocar o código, aí você vai ser redirecionado para cá e é aqui que vai ser o procedimento para você pedir o seu cartão de crédito Carrefour, tá? Pessoal, eu não vou estar fazendo o procedimento aqui galera, porque eu já tenho o cartão, então não tem como eu pedir outra vez, mas é muito fácil, tá? Aqui tem as etapas aqui em cima, você mesmo vai colocando o seu nome, vai lendo, tá? É muito fácil mesmo, tá pessoal? Nessa parte aqui, bem rapidinho, você consegue pedir o seu cartão de crédito do Carrefour, tá? Bem simples e bem fácil, deixa aí nos comentários se você conseguiu pedir o seu cartão de crédito Carrefour, tá bom? Bom pessoal, eu espero ter ajudado vocês, se você gostou aí, já deixa seu like, se inscreva no canal, porque dessa forma você me incentiva a trazer mais conteúdos aqui para vocês, beleza? Valeu, tamo junto e até um próximo vídeo.